Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Malu. Pra quem está chegando agora, seja bem-vindo. Pra quem já está aí, um forte abraço a todos. Vamos para um videoaula muito fofo, gente. Que é um shortinho muito fofo pra vocês fazerem pras crianças e ainda lucrar um pouquinho. Vamos lá? Tá? Então, gente, o que vocês vão precisar? Da sua pecinha que você tiver em casa. Lembrando, gente, que você pode fazer qualquer tamanho, tá? Então, se você quiser fazer tamanho 6, só seguir certinho, ok? 6, 4, tá? Então, gente, a gente vai posicionar ela aqui, pegar seu X e vamos. A minha, gente, olha aqui, chegou na palinha, vocês marcam. Meu shortinho eu quero um pouquinho mais compridinho. Eu já venho aqui e já deixo onde eu quero certinho. E já venho riscando. Olha, que fácil. Olha. Riscou aqui. Olha, gente, risquei aqui, só que aqui eu vou querer com a minha falsa barguiazinha. Aí, a gente corta aqui, aumentando um pouquinho pra não precisar de... de fazer. Então, aqui a parte já está com escada. Aqui, vocês vai do mesmo jeitinho, tá? Lembrando de colocar um pouquinho maior nas pernas, porque ele fofa as pernas, tá? Então, é só a gente cortar. Olha. Olha que fácil. Olha, gente, chegou aqui, só você seguir o normal. Lembrando de tirar a palinha, porque a palinha a gente vai colocar, né? E já está a nossa parte da frente. Olha, gente, aqui pro bolsinho, você só olha mais ou menos na altura dele, pega um objeto redondinho, tá? E já marquei o meu bolsinho. Olha que fácil. Olha. Aí, você pode utilizar qualquer tampinha que você tiver, tá? Pra você fazer o bolsinho, ok? Olha, gente, pra você cortar o bolsinho, você posiciona... Vou colocar essa peça do lado aqui do avesso pra vocês verem melhor. Então, aqui, olha. Aqui vocês cortam... E... Vai ficar assim. Porque o bolsinho é um falso bolsinho, né, gente? Aqui já está cortado as duas pecinhas, ok? Olha, gente, pra você não ficar perdidinho, eu vou te dar as medidas do meu aqui. O meu tá dando 20 por 15. E aí, vocês vão cortar assim, olha. Aqui, tá? Pra depois a gente virar ele. Aliás, de cá, duas vezes que você vai cortar, né? Olha aqui. Pra gente costurar aqui e dobrar e virar ele. Esse jeito, eu acho o jeito mais fácil de fazer bolsinho, ok? Então, vamos pra parte de trás agora. Olha, gente, pra parte de trás, você posiciona a frente que você cortou, porém, você dobra aqui, tá? Olha aqui. Sempre a parte de trás maior, né? Aí, vocês vão fazer o quê? Aqui, gente. Vocês vêm... Riscando um pouquinho maior. Aqui, dois dedinhos maiores, gente, tá? Porque aqui vai o nosso elástico. Ok? Olha aqui, ó. Aqui vai a nossa palinha. Olha. Olha. Mas, se vocês quiserem utilizar o xoxinho, vocês colocam a perninha pra dentro, tá? E posiciona ele assim. Olha aqui, ó. Dá certinho, tá? Aí, fica a critério de vocês. Aí, gente, eu vou cortar por essa mesa que fica mais fácil. Já risquei. Olha que fácil. E agora, é só seguir. Olha o tanto que fica mais largo, gente. Por quê? Porque a gente vai colocar o elástico pra criança aproveitar melhor o xoxinho, ok? Olha, olha, olha. Não é fácil? Aqui, vocês cortam aqui e prontinho. Bom, gente, aqui está a minha parte de trás. O que vocês vão fazer? Vocês vão posicionar ela aqui pra gente medir nossa pence. Como eu meço minha pence? Gente, a gente tem que procurar o jeito mais fácil pra gente. Costurar, tá? Vocês marcam aqui certinho. Vem, dá um piquezinho. Marca a altura dela. Se você quiser, eu geralmente risca. Olha. A minha tá dando sete, gente. Minha pence vai ser de sete centímetros. Então, gente. Aqui, a minha palinha. A palinha da parte de trás. Como que vocês vão cortar? Vocês vão cortar aqui todinho. A minha tá dando... Sempre eu corto maior aqui, gente. É a mania mesmo. Olha. A minha tá dando seis centímetros. Então, ela tá doze porque... Olha aqui. Tá dobrado, gente. Tá? Do mesmo jeitinho, vocês vão fazer na parte da frente. Vocês vão dobrar aqui. E medir aqui todinho, tá? Olha aqui. Eu não preguei os bolsinhos. Fica mais difícil pra vocês verem. Olha aqui, ó. Vai ser assim. Tá? Então, a minha palinha da frente é do mesmo tamanho, de seis. Seis centímetros por trinta e três centímetros, tá? Aqui está a palinha da frente e a palinha de trás, né? O bolsinho já tá cortado. E agora, o que que a gente vai cortar? A gente vai cortar aqui, vai uma pecinha aqui embaixo. Pra gente franzir aqui, tá? A gente vai medir aqui ao redor todo do nosso shortinho, se você fazer maior. E vamos cortar, tá? Só que essa palinha é mais menor. Vou cortar e já mostro pra vocês. Olha, gente. Pra nossa barrinha da nossa fofoquinha, nosso shortinho fofoquinha, vocês vão medir aqui, né? E quatro... Quatro e meio, que vai dar nove, né, gente? E vocês vão medir a perninha todinha. A minha tá dando, gente... Quarenta e três centímetros, tá? Pra gente, que depois tem que dar nossas pencezinhas. Então, está aqui nossas pecinhas cortadas. Olha, gente, a parte da frente, o bolsinho, as palinhas, a parte de trás e a parte da perninha, tá? Vamos pra costura? Bom, gente, olha. Aqui, o que que eu fiz? Eu só overloquei aqui pra ficar mais fácil, tá? Se você não tem overloque, você depois pode passar seu zigue-zague normal. Como que a gente vai fazer? A gente vai passar a costura aqui e parou. Bem aqui, gente. Parou aqui, tá? Vamos lá? Olha. Olha, gente. Parei. Retrocesso, gente. Olha, por quê? Porque aqui, gente, vocês vão dobrar aqui pra dentro, tá? E nosso shortinho já pra dar um turn no nosso shortinho, olha. Prendeu aqui, tá? Se você tem dificuldade, você vem e passa um dízimo. Olha, gente, aqui o formatinho da E certinho, vocês fazem assim, ó. Se você tem dificuldade, vocês vêm, congir e a mão livre, vocês vão fazer certinho. Aqui é só vocês passarem a costura aqui em cima e descer. Acompanho, gente, pra vocês verem o que faço. Olha. Parei. Agulha. E venho até aqui. Parei aqui, gente. Aí, olha. Vou mostrar pra vocês como fica a costura. Olha aqui o acabamento. Aqui, tá? Aqui, gente, a gente vai aproveitar que a gente já tá aqui. A gente vai passar um pespontinho aqui pra ficar bonitinho, tá? Aí, se no caso você tiver de passar o zigue-zague, vocês passam o zigue-zague antes, tá? Tá? Fica bem fruto. Prontinho. E eu já mostro pra vocês. Olha, gente, o abertinho tem importância. Olha aqui que tá aberto. Porém, eu coloquei o alfinete aqui. Porém, depois vocês podem colocar um botõezinho daqueles de encaixe, tá? Olha, gente, vamos posicionar nosso bonzinho aqui, tá? Vamos colocar o alfinete. O outro também. Olha. Coloca o alfinete. O que que a gente vai fazer? Agora, a gente vai passar a costura aqui, bem redondinho, bem bonitinho, tá? Vamos lá? Olha, gente, passou o curo e alinho soltou. Mas já vem que vem. Olha, gente, já coloquei alinho novamente. E olha, só pra vocês virarem certinho. Desse lado a mesma coisa, tá? Olha. E muito fácil. Terminei, gente. A gente vai dar os piquesinho com a tesoura aqui, tá? E vamos levar o pé pra gente dar uma passadinha. Olha, gente, passei. Olha o que que vocês vão fazer. Aqui, vocês têm duas opções. Arruma o bolso certinho ou overlockar ele todinho. Eu vou fazer isso aqui pra vocês verem. Vou passar aqui a costura. Como que vocês fazem? Olha. Abriu. Dobrou. E vem pra costura aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha. Fica assim, gente, ó. Aí, vocês vêm. E já posiciona ele certinho. Vai ficar assim, ó. Do outro lado, a mesma coisa. Olha. Vamos passar aqui. Depois, vai ficar igualzinho esse daqui, gente, ó. Pra dentro, tá? Olha. Olha, gente, terminei. Olha. Mesmo jeitinho. Olha. Olha aqui. O abenço fez. Fica assim, tá? Vou passar ele. E já mostro pra vocês. Olha o abenço e olha a frente. Vou passar pra acertar a costura certinho, tá? Bom, gente, olha. Já passei. Olha como fica, tá? Aqui, gente, o que que vocês vão fazer? Aqui no meizinho. Olha aqui, ó. Onde tem essa costura aqui e aqui. A gente vai passar uma, fazer uma pence. Cuidado pra não pegar no bolsinho, tá? Vocês marcam, colocam o alfinete. Olha. Pra fora, gente. Olha. Dobra pra fora. Porque tem gente que dobrar pra dentro. Então, vocês dobram pro lado de cá. Pro lado do bolsinho, tá? Olha. Aqui certinho. Por que que tem que fazer isso, gente? O shortinho fica mais fofo ainda. Tá? Olha. Olha aqui, tá? O que que a gente vai fazer? A gente vai descer aqui, até nesse sentido aqui. Eu vou medir e mostro pra vocês. Seis centímetros, se não me engano. Olha, gente. Seis centímetros e meio. Aí, vocês descem e arrematam a tela aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha. Tirou o alfinete. Só pra vocês marcarmos o alfinete. E marcou. Onde vem? Olha. Vem com a costurinha aqui, tá? E só um minutinho que a linha só... Olha, gente. Coloquei a linha. Olha aqui. Olha onde tá meu dedo. Vem. Marcou. Sentindo que parei a linha... Agulha no fundo. Vira. E arremata. Vou mostrar pra vocês como fica. O outro lado vai ser a mesma coisa. O que tá agarrando aqui, gente? Vou mostrar agora. Olha, gente. Aqui. Olha. Do mesmo jeitinho. Cuidado pra não pegar o bolsinho, gente. Você sempre leva ele pra lá. Olha. Vem. Olha que segura aqui. E você vem teconeando. Parei aqui, gente. Olha. E... Vem fazendo assim. Tipo uma... Prisilinha. Prisilinha não, gente. Uma barguinha fina. Vou mostrar pra vocês como fica. Olha. Hum. Tá difícil, gente. A cor não tá ajudando. Olha aqui. Vocês vêm e faz assim, ó. Tá? Tá? Não vai ser a água, tá? Vou passar e já mostro pra vocês. Bom, gente. Antes da gente começar a pregar nosso palinho, a gente vai fazer nossa... Nossa presilinha. Vocês pegam um pedacinho de tecido e corta, passa e dobra, tá? Aí, é só vocês passar a costura aqui. Fechando. Fechando a presilinha, tá? Vocês passam um viés. Tipo um viés. Aí, vocês só fechando. Não tem segredo, tá? Ó. Olha. E já mostro pra vocês como... Aí, vocês passam de um lado e a costura e do outro também, gente. Pra ficar assim, ó. Tá? Olha, gente. Aqui tá meu shortinho. Aqui tá minha palinha. O que que eu fiz? Colhar no ferro, dobrei. Por isso que eu corto ela maior, gente. Pra gente dobrar e ficar à vontade, tá? Se sobrar aqui, a gente corta, tá? Olha como a gente vai fazer isso aí. Vamos pegar ela aqui. Prender aqui, certinho, tá? Ponto, mete. Pra gente passar a costura aqui, gente. Olha o que eu faço aqui, tortinho, até chegar lá na frente. Vamos lá? Só antes de vocês fazerem o tamanho, gente, não fica... É pensando na pala, não. Vocês fazem, mede certinho, do jeito que eu falei pra vocês, tá? Que dá certinho. Tira esse aqui. Olha. Vem até chegar aqui no final, gente. Olha, a gente cheguei. Agora a gente vai cortar o excesso pra gente virar. Bom, gente, olha aqui. Pirei. Já passei ao ferro. O que vocês vão fazer? Aqui você já vai colocar a nossa brisilhinha aqui pra ficar bonitinha, gente. Olha aqui. Vocês vão colocar em cima. Da onde a gente fez a nossa... A nossa... A nossa... Ih, gente, fugiu. E daqui, gente, a gente fez a nossa dobradinha aqui, tá? Dobradura, tá? Aqui também vocês colocam já desde, tá? Bem em cima da nossa pênis, gente. Hoje, gente. Hoje eu tô com dor. Aí, a gente... O que que a gente vai fazer? A gente vem com a costura aqui agora, passa por uma costura bem bonita, viu, gente? Bem bonita. E vamos que vamos. Olha. Olha. E eu faço de lugarzinho, segura a sua brisilha em cima da sua pênis, tá? E até chegar no final. Olha, a gente terminou já. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vem, olha aqui, ó. Já fica fofinha. A gente já vem e já dobra ela aqui, ó. Tá? Pra gente passar a costura aqui. Já feitando ela aqui. Olha aqui, você dobra pra dentro. Olha, gente. E passa a costura aqui em cima, tá? Olha aqui, ó. Tá? Vamos que vamos. Aí, vocês aí, com a costura. Olha, dobrei aqui. Já espera nela. Vem? Olha, gente. Desse lado, a mesma coisa. Olha. E até chegar no final. Olha como fica bonito o nosso short. Bom, gente. Aqui tá a nossa parte da frente. Agora, a gente vai começar na parte de trás, tá? Vamos fechar aqui, tá? Fechar a parte de trás todinha. Olha. Fechadinha. Agora, a gente vai fechar nossas pentes, tá? Olha, a gente vai fechar até onde a gente marcou. Seis. Era seis ou sete, gente. É isso aí. Fecha. Tá? O shortinho tá mais fofo ainda. Do outro lado, a mesma coisa. Olha. Aqui a gente tá marcadinha. Olha, vai ficar assim, gente. Vou lá ver o local e já mostro pra vocês. Olha, gente. Aqui a gente vai pegar a nossa palinha. Que a gente fez do mesmo jeitinho da parte da frente. Olha. Vamos costurar daqui. Do direito da palinha. Pro esquerdo do shortinho, tá? Vamos passar a costura todinha até chegar no lado. Olha. Olha, gente. Se esse aqui é aí, passa em cima do... Onde você marca com o pé, tá? Olha, gente. Terminou. Fechadinha. Mesmo jeitinho. Olha aqui, ó. Aqui, gente. Agora, dobra aqui, tá? E aqui, a gente vai passar a costura aqui, ó. Uma costura aqui e a outra aqui no meio, pra gente passar o elástico, né? Olha. Bem assim, gente. Bem bonitinho, pontinho, tá? Olha, gente. Só que aqui, olha, nossa presilhinha, que a gente vai encaixar ela na costurinha, tá? E depois a gente dá essa palinha. Olha, encaixei ela aqui também. E vamos até o final. Olha, gente. Agora, a gente vai passar a costura aqui no meio, ó. Tá? A gente vai encaixar o nosso elástico. Olha aqui. O meio. Certinho. Pronto. Aqui, agora, a gente vai encaixar o elástico e já mostro pra vocês. Como saber a medida certa do elástico, gente? Quatro, dedinho, a menos. Olha aqui. Vou utilizar o grampinho. E é só passar. Vou, depois eu falo pra vocês a medida do elástico certinho. Que tá dando 28 centímetros, tá? Bom, gente. Olha como ficou. Aqui, gente. A gente vem com a costurinha. Olha aqui a nossa presilhinha. A gente tem que vir com a costura aqui, ó. Afastando o elástico. Por isso que é bom usar esse tanto esse elásticozinho. E com costura meio pezinho de máquina. Pra gente aproveitar e encaixar o nosso presilhinho. Olha. Segue direitinho. Vem estipando. Olha. Estiquei. Olha, a gente presilhinho aqui, ó. Vocês dobram ela. E mesmo jeito ainda dá pra frente. Vai ficar bem bonitinho. Olha. Esticou. E vai ficar bonitinho assim, tá? Olha, gente. Posicionei a parte de trás com a parte da frente. Olha aqui. O que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai fechar nosso punho. Costurinha com costurinha, tá? Coloquei o punete aqui. E a gente vai fechar assim, tá? Pra depois a gente fechar as laterais. Tirei o punete. Olha se tá certinho. E é só passar. Olha, a gente terminei. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai posicionar nossa lateral. Certinho. E vamos passar com o selo todinho aqui. Dos dois lados, gente. Olha que fácil. Pra depois a gente overlocar ou passar nosso zigue-zague. Tá? Olha. Vou passar até chegar embaixo. Cuidado com o bonzinho aqui. Tá? E do outro lado a mesma coisa. Olha, gente. Terminando de passar o contrário. Agora, olha que a gente vai overlocar ou passar nosso zigue-zague, tá? Aqui e aqui. Olha, gente. Fui lá, eu enloquei, tá? Marquei minhas pence, tá? Aqui tá a nossa parte de baixo que a gente vai encaixar. Como que vocês vão fazer, gente? Olha aqui, ó. Onde tá meu dedo? Vocês vão dobrar meio... 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 Bem pouquinho, gente. Porque senão aperta a perninha da criança. Muito importante você medir antes a perninha da criança antes, tá? Pra não ficar apertado. Tá? Senão corre o risco de ficar apertado. Aí, vocês vão fazer as pence. Essa daqui pro lado do fundo. Essa daqui pro lado de cá. Tá? Pro lado de cá é bom, né, gente? Pro lado de fora. Essa foi boa. Olha aqui. Vai ficar assim, ó. Pra gente fazer nosso shortinho. Fofoquinho. Olha. Pro lado de fora. Não muito grande, pra não apertar a perna. Olha. Essa daqui no meio. Tá? E a outra pro lado de fora. Deixa eu pegar mais um pinetinho aqui. Olha, gente, como fica. Tá? E nossa... A linha de baixo da nossa perninha, você vai dobrar aqui, passar certinho. Você vem aqui, mede. Tá? Se deu esse tanto aqui, a gente vai passar a costura aqui, tá? A gente despreza. Lembrando, gente, que eu vou dar uma pencezinha atrás. Aí, eu vou dar na hora de costurar mesmo. Então, você deixa um pouquinho a mais. Tá? Então, a gente passa a costura aqui e depois corta o excesso. Tá? Tá? Olha. Aqui eu corto e já mostro pra vocês. Bom, gente, aqui tá a nossa espalhinha costurada no meio, tá? E como é que a gente faz? Olha. Você vai colocar ela aqui dentro. Olha. A costura com a costura, tá? E coloca o alfinete. Meu alfinete é pra cá, gente. Eu amo alfinete. Olha aqui, ó. E... Vamos passar a costura todinha ao redor. Olha aqui. Olha aqui. Vamos começar aqui, olha. Vamos passar a costurinha todinha. Olha. Cuidado com o alfinete, gente. Com as cabeças com o alfinete. Olha. Bem devagarzinho, olha. Posiciona. Olha. E vamos passar todinha ao redor. Até chegar lá do outro lado. Olha, gente. Termina. A gente vai fazer do outro lado a mesma coisa. Olha. Vamos deixar assim. Depois a gente levar o ferro junto. Vamos medir aqui certinho. Olha. A gente medir. Olha. Tem que dar certinho. E... Pra gente começar a colocar. Olha. De jeito. Nesse jeito. Costurinho com o susturinho. Tá? Vamos passar todinho aqui ao redor. Tá? Olha. O caixa pega dentro do shortinho. Tá? Olha aqui. Olha. Olha. Olha aqui. Aí a gente vai passar todinho. Até chegar no final. Olha. Agora a gente fica assim, ó. Eu não coloquei as pencem atrás. Coloquei só na frente, tá? Vai ficar assim. Vou levar o pé e já mostro pra vocês. Bom, gente. Fulhar só passei aqui. E a gente vai dobrar aqui. Olha. E... Certinho, gente. Pra gente passar a nossa costura bem aqui, ó. Opa, perdão. Olha. Bem aqui em cima. Onde tá essas... Essas... Essas linhas. Olha aqui, ó. Então, vamos dobrar aqui. E passar a costura aqui. Vamos lá? Aqui é um pouquinho mais delicado, gente. Porque você vai trabalhar com pouco espaço. Olha. Como vocês vão ver. Olha a gente também a mão, gente. Olha. Olha. Passa de velharzinho, sem pressa. Fica bonitinho. Olha. Vai virando a pecinha, tá? Vai encaixando certinho. E vamos cuidar. Olha. Olha. Olha aqui. Vai virando que dá certinho. Olha, gente. Chega nas... Nas suas dobrinhas. Cuidado pra elas não dobrarem. Não ficar contato, tá? Olha. Arrematou. E prontinho. Vou cortar ali e já mostro pra vocês. Olha, gente. Já tá aqui. Vamos do outro lado da mesma coisa. Olha aqui, ó. Dobradinho pra dentro. E vamos passar a costura todinha aqui. Vamos encaixar certinho. Olha. Dobrei pra dentro. E vamos passar aqui. Bem devagarzinho. Certinho. Pra não ter um seco estudo, gente. Olha. Posiciona bem devagarzinho. Posiciona bem devagarzinho. Olha. Olha aqui, gente. Vai acertando o dedo. Olha aqui. Olha. E vocês vai virando o short assim, ó. Olha. Vai dar certo, tá? Até chegar no final. Olha, gente. Terminando já. Você nunca estica a peça de cima. Porque senão ele não viesa. E aí, você colocar fica mais difícil, tá? Olha, gente. Com o fico. Agora, a gente vai fazer nosso lacinho pra gente pregar, tá? Bom, gente. Meu lacinho vai ter 15 por 10, tá? A gente vai só costurar aqui. E formar um lacinho. Vamos lá? Bom, está aqui, gente. Desvirado. A gente vai fazer no mesmo processo que a gente faz toda vez. Alinhavar, tá? Pra ficar bem fofo. E... Dá duas voltinhas. Olha. Assim fica o nosso lacinho. Pega o nosso terminalzinho. Da mesma cor do tecido que a gente fez. E faz assim e arremata. Aqui, gente, vocês vão dar vários alinhavos. Olha. Opa. Pra arrematar. E eu vou pregar o meu, gente. Opa. Aqui, pega o bolsinho, tá? Vou fazer um charmezinho pras meninas. Ok? Lembrando, gente, que esse tamanho meu é tamanho 2. Vou terminar com um estrazinho, gente, que pode ser costurado. Porque atrás é plástico, tá? E colocar aqui em cima, ó. Tá? Olha, gente, como fica. Atrás, eu não levei, não coloquei os nossos presilhinhos, a nossa dobrinha, tá? Que vai ficar assim. Lembrando, pessoal, se você gostou, não deixa de se inscrever no canal, curte, compartilhe. Me ajuda divulgando nas redes sociais. Um beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.